Praseira, já tirei a tampinha, agora o braço aqui é só puxar, o braço sai, ok? Mesmo sistema, dois parafusos, três parafusos, retirei os três parafusos, é só puxar o fogo, aqui o amassado é no meio da porta, então tem que montar o fogo de todo jeito. Ah, mas não dá para fazer com a pestana fora, cara, a pestana aqui, ela é cromada, toda pestana cromada não queira mexer nela, não sei que você vai trocar ela, vai por outra, se você for por outra, cara, show de bola, mas se não, não queira mexer, certo? Ela vai amassar, ok? E do mesmo jeito, acho a espressinha ali com base, desse jeito, ok? Aqui eu posso tirar essa base aqui também, ela vai me atrapalhar, tirar o fogo. Ó, tirei, tem as presilhas dela. Do mesmo jeito, ó, leva o fogo para cima, tira, a maçaneta vai sair, O mesmo jeito é o vidro, e fogo retirado, ok? O mesmo sistema, o mesmo sistema, a gente vai fazer o amassado aqui no meio, ó, certo? Então ele está ali, ele está aqui assim, a gente vai retirar a cola aqui fora, e vai chegar nele, vamos lá chegar nele. Esse aqui que acontece, ó, vamos pôr, eu tinha visto, mas o cliente não vê, ó, você vê? Ele vê aquele amassadinho, mas tem outros amassadinhos, ó, tem esse, tem esse aqui, tem esse aqui, ó, tem esse aqui, aqui, aqui outro, tem vários amassadinhos, entendeu? Então, quando você for fazer um amassamento de um amassadinho que você vê os outros, não queira mostrar ao cliente que ele não vai ver, mas já cobra o preço para você tirar tudo, beleza? Vamos lá, vamos lá, ó. Vocês vão estar vendo na luz amarela, na branca, e eu vou estar vendo na amarela, certo? Vamos achar o meio dele, pertinho da travessinha que tem ali, acho que vai dar para fazer, beleza, sem mexer a travessa. O que eu estou fazendo, ó, antes de eu achar o meio, eu acerto a beiradinha dele aqui, ó, para ele virar, para ele ficar redondinho, certo? E o meu suporte está me atrapalhando, acho, acerta ele também, ó, e aí eu já vou, acho ele no meio, ó, acho o meio dele. Ferramenta é muito importante, porque enquanto você não estiver confortável com a ferramenta, não adianta querer fazer o amassado que não vai dar certo. Então, você tem que achar o ponto certinho da ferramenta. Eu estava com a ferramenta maior, ó, troquei a ferramenta, coloquei a ferramenta menor, certo? Ó, vou no meio dele, ó, no meio dele. Aqui está segurando, eu estou com a ferramenta até segurando, então eu vou ajeitando ela, vou mudando o jeito da minha ferramenta. Ó, eu vou no meio dele. Ó, no meio, eu vou na manha, ó, ele vai fechar, eu só não posso ter pressa. Hum, está fechando já. Ó, agora eu tiro esse pretinho. Esse pretinho é a marca da batida, entendeu? É a marca da batida. Aí, tem gente que tira essa marca da batida no começo, tem gente que só tira no final, tem gente que tira no meio, isso vai depender de cada pessoa. Eu gosto de trazer o amassado um pouco, para depois eu tirar. Porque aí eu vou tirar o preto e vai ficar só o descascado da batida, entendeu? Ó, e aí eu sei se continua amassado ou só está a marca da batida. Depois eu vou mostrar o ceigo, vou dar um zoom, vou mostrar o ceigo descascado. Ó, descascado. E agora eu vou trabalhar esse descascadinho. Tente com um pouquinho. Vou pegar uma outra ferramenta. Pela verdade, seria uma ferramenta mais pontuda. É um trenzinho bem, bem suave, entendeu? Que não dá para ver sem luminária mais. Mas que incomoda a gente na luminária. Agora eu já aproveito, que eu estou ali, e já tiro os outros, entendeu? Porque os outros, que são amassados, são o que são um monto suave. Sabe que a ferramenta chegou, você acaba com ele em dois tempos. Ô, Gamil, beleza? Olha, eu estou trabalhando aqui assim, dentro desse suporte, e aqui de baixo, para mim fazer aquela outra. Agora, as que eu tenho aqui na beirada, eu vou ter que trabalhar assim. Ó, ao contrário agora, certo? Vou trocar meu corpo aqui, segurar a ferramenta aqui, para eu poder ver o amassado aqui, ó. É muitas das vezes que a gente tem que trabalhar desse jeito, certo? É uma ferramenta para a direita, ponta dela é, ponta dela é diferenciada. Ó, tem uma pontinha. Faz uma diferença danada essa pontinha. Para acabar muito, ela é top, entendeu? Então agora a gente vai pegar, essa aqui, ó. Isso, essa aí mesmo. Vai pegar essa aí. A gente vai arrumar uma posição, ó. A gente vai arrumar uma posição aqui, que a gente consiga, a ver o amassado, e ao mesmo tempo, fazê-lo. Deixa eu chegar a luminária para lá, acho que eu vou ter que entrar mais um pouco aqui, que vai dar para vocês verem na branca. Isso, vai dar para vocês verem. Porque agora aqui eu vou fazer uma manobra meio invocada aqui. Quase no meio. Ó, cheguei no meio. Quando eu cheguei no meio, ó. O que eu faço, ó. Fecho ela. Minha ferramenta saiu do meio. Troca a minha ferramenta para a ferramenta mais grossa. A ferramenta mais grossa, ela não vai dissipar a minha, minha força, entendeu? A força que eu pôr. E ela vai... Passar. Isso, ó. Pronto. Agora é só catar os pontinhos. Ó, tá vendo lá? Só a marca da batida. Ó. Marca da batida. Aí a gente vai melhorar essa marca. A gente vai melhorar essa marca da batida aí. Ó. Só tirado aqui, marca da batida de cá. Ó. Ó. Ó.